Música Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Levando a vida numa boa, trabalhando muito. Então tá certo. Hoje vou desenhar o Sonic, do jogo Sonic 2006. Eu queria agradecer a vocês, porque já chegamos a 100 inscritos. Vamos comemorar, Timbalayê, quando eu vejo o sol beijando o mar. Já disse antes, eu sou o cara mais perrapado em ter inscritos na vida. Então quando fico com 100 inscritos eu já fico feliz, igual uma criança quando ganha doce. Mas eu não gosto de doce, brincadeira, gosto sim. Segura tua onda, moleque. Desculpa, desculpa, Tim. Eu sinto muito, eu sinto muito. Eu só queria te fazer parar. Eu só queria te interromper pra dar uma palavrinha. Como eu ia dizendo, eu desenhei o personagem mais rápido do mundo. E esse cara é sensacional. Corre na velocidade do som. Ganha todas as corridas. Estou falando do... Sonic. Que foi? Achou que eu tava falando do Flash, é? Na verdade é o Mario, cara. Trolei. Então, continuando. Eu só queria falar o seguinte. O Sonic é meu personagem de jogo favorito. Legal. Muita corrida, velocidade e ação. Bem louco. Mas bora pro desenho. Empolgante. Tá sendo bem divertido. Tem muita coisa legal e bastante vaca grande. Do que ela tá falando? Não sei. Eu também amo muito esse jogo. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.